Durante o fim de semana aconteceu um evento, o terceiro encontro de titãs, onde foi arrecardado alimentos não perecíveis que foram entregues à Secretaria de Assistência Social. Olha gente, hoje nós estamos aqui na Assistência Social, onde acontece hoje a entrega dos alimentos arrecardado no terceiro encontro de titãs que aconteceu no final de semana aqui em Quirência. E ao meu lado se encontra a Secretária de Ação Social, a senhora Iva, juntamente com os responsáveis pela organização deste evento, que hoje entrega alimentos, uma quantidade significativa de alimentos para a Assistência Social. Iva, é uma satisfação grande ver que um evento como esse realizou também e pode estar ajudando outras famílias carentes, né? Com certeza, a gente agradece, né, toda a equipe que participou da organização deste evento, né, os três anos eles trouxeram os alimentos aqui na Assistência Social e isso é destinado para as famílias carentes, né, cadastradas no CRAS, né, então nós temos muitas famílias que recebem isso hoje. Bom, e como o vereador Andrezinho disse, né, cada vez mais vai aumentando famílias que necessitam desses alimentos, né? É, Quirência é muito bem visto, então muitas pessoas vêm em busca de emprego, de colocar sua família numa cidade que tenha segurança, né, então assim, diariamente nós temos famílias novas sendo atendidas, né, e são públicas da Assistência Social. Na oportunidade, os organizadores falam sobre o evento, sobre a organização. Sim, sim, nossa senhora, cara, estou muito feliz mesmo, eu e o Tilan, o Andrezinho aqui também, cara, foi bacana, o pessoal também ficou tudo feliz que nós esteve em Novo, né, nós deu o almoço para a galera que veio de fora, os caras deu parabéns para a gente, ganhamos até um prêmio lá do Porto Alegre, né, ganhamos um prêmio também de organização deles também, foi bacana, cara, bacana. É isso aí, cara, no começo, foi que nem a professora falou, né, a gente era considerado como um atrapalho, porque o pessoal empinava na cidade, só que depois que nós tivemos a ajuda de abrir o parque, cara, aniquilou 90% do pessoal que empinava na cidade, porque tem concentração, né, que tem um local, porque se não tivesse, o pessoal continuaria na rua e bagunçando. Só como tem agora o nosso local, o pessoal já tem um pouco mais de consciência que se fazer bagunça na cidade, é perigoso cortar, então é isso aí, pessoal, é bem puxado, o pessoal às vezes acha que não, mas é uma responsabilidade muito grande, minha, do Léo, apesar que o Léo também sempre, o Léo sempre à frente, às vezes eu não posso, o Léo está correndo, então é bem corrido mesmo. O vereador André, que colaborou para a organização, também participou da entrega dos alimentos na Secretaria de Assistência Social. É assim, eu dou agradecimento à população que compareceu e falar assim, que a gente está aí para ajudar, alguns grupos me procuram, né, as motos, então os meninos do Arrancadão, então o pessoal do futebol, eu ajudo do jeito que eu posso, eu acabo que como a gente é vereador, mas assim, a pessoa que gosta do que faz, ele faz o evento dele não para ter lucro, é igual no caso dos meninos, eu admiro, na entrada lá tem muita gente que sai magoado, mas ele, por causa de um quilo de alimento, o cara tinha que voltar, e o cara ofereceu os 10 reais, ele não queria, então, é igual fizeram, ah, você vai tirar quantas cestas básicas para você doar? Eu falei, cara, eles não fizeram para ter lucro e eu não fiz para mim doar cesta básica, é lógico que eu precisava de uns 100 para doar para o meu povo aí, mas é, esse aqui é para assistência social, aqui ele direciona para quem está precisando, e aí vai alguém aqui, faz o cadastro, porque a gente quer o evento hoje, e muito tempo, e assim, quer o respeito, mostrar para as pessoas que tem, tem o grupo deles, tem o grupo de som deles, dos outros meninos, tem alguns que saem fora, vai lá, bagunça, empina, mas não no conscientimento deles, aqueles que realmente respeitam e querem que o trem flui, tem o parque de exposições, estão até abertos, o Luau agora está fazendo lá também, então, assim, e tem que mostrar para o pessoal também que esses meninos, de certa forma, são trabalhadores, porque uma moto custa caro, ainda mais a desse, que é para ralar, né? Então, assim, e fazer a conscientização e agradecer e falar que nós somos parceiros, a Câmara Municipal, a Prefeitura, o professor do Prefeito Variano Gugênio, a Cleide, a Rosita, a Deal, da Secretaria, o Adilson Padeiro, estão todas as pessoas que ajudam, que estão lá, então, assim, e a gente quer mostrar que no outro ano, a população, o dia que saber que tem um encontro de titãs, vai lá observar como que funciona e dar agradecimento e até o outro encontro. É porque, assim, um evento é um evento, não dá mais esse, né? Aí a gente pede o apoio para todo o secretariado, só que muitas vezes falta um carro para pintar uma estaca, falta um, para soprar o piso, e aí as pessoas não têm o seu, então eu falei, não, vou tirar esse tempo já para nós direcionar, se não ficar, muitas vezes, o evento impacta por coisinhas simples, então, a gente direciona, tira o tempo, como eles tiram o tempo dele também, falei, não, vamos agarrar aqui até terminar, ficamos no domingo, passamos a semana toda, e assim, a gente fica agradecido. Porque eu, como vereador, igual assim, eu tento representar sempre as pessoas, todas as pessoas do município, de todos os bairros, assentamentos, só que como a cidade é grande, a gente direciona pessoas que sempre procuram mais a gente, e de certa forma, nos nossos bairros, que, um exemplo, esse alimento que foi agarrado hoje vai ajudar muitas famílias do nosso município, que, na realidade, todo dia está chegando muito, entendeu? Ah, então, gente, neste momento, então, né, os meninos entregam esses alimentos para assistência social aqui de Querência, onde ajudará várias famílias carentes.